Ainda era noite quando as primeiras viaturas da Polícia Militar começaram a chegar ao ponto de encontro para a operação Todo o efetivo disponível para ir às ruas foi deslocado para participar da ação O trabalho é uma continuidade da intensificação do policiamento ostensivo nas unidades de ensino Nós acionamos todo o efetivo da Polícia Militar, absolutamente todos os policiais aptos para o serviço operacional Estão trabalhando a partir de agora para que possamos dar maior segurança às escolas Para que a gente leve uma tranquilidade a toda a comunidade escolar Para que as atividades docentes nas escolas sejam desenvolvidas de forma tranquila Depois das supostas ameaças de ataques às escolas O Comando de Policiamento do Interior 5, que abrange 96 cidades da região de Rio Preto Tem tomado várias medidas para aumentar a segurança e reduzir a criminalidade A Polícia Militar vai estar fazendo o patrulhamento, obtendo informações das pessoas que atuam ali na escola E também dando orientações às pessoas que estão ali na escola para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema Nas escolas os policiais montaram guarda e interagiram com pais e alunos Um dos objetivos da operação é garantir a sensação de segurança para todos os que frequentam o ambiente escolar Para isso hoje, durante todo o dia, os policiais vão ficar na porta da escola Para muitos pais que estão ainda com medo, ter a PM mais perto é uma tranquilidade A gente está vendo aqui, né, que nós estamos sendo bem cuidados Ele está sendo bem cuidado Então a gente fica mais despreocupada Muita tranquilidade A gente está percebendo que eles estão fazendo a ronda, tudo certinho A gente fica mais tranquila, né Fico muito mais tranquila Eu acho que a presença da polícia, assim, é muito importante, sim Mas agora com a guarda todo dia na porta da escola, está deixando a gente mais tranquila E em Presidente Prudente, as viaturas da PM também reforçaram a ronda escolar São mais de 120 estabelecimentos de ensino entre creches, escolas e universidades Que estão recebendo aí uma visita mais constante da polícia militar E segundo o comando do policiamento lá do Oeste Paulista É uma resposta aí da polícia para a comunidade Um anseio aí que as pessoas ainda, infelizmente, pelo menos foi isso que eu senti hoje de manhã Conversando com as mães ali enquanto eu fazia a reportagem As pessoas ainda estão preocupadas, ainda estão inseguras Então tendo a polícia ali pertinho, com certeza, traz uma tranquilidade E uma garantia de que está todo mundo bem cuidado E é o papel da polícia, né, Mel? A polícia se fazer presente Seja militar, seja a polícia civil, a militar nessa questão das rondas ostensivas Nas escolas, nas cidades E a polícia civil com um trabalho de inteligência, investigando E achando quem fica espalhando fake news por aí Porque acaba alarmando todo mundo Os pais ficam preocupados, as crianças ficam também muito tensas Ou seja, é o Estado dando uma resposta realmente eficiente Para que todo mundo fique calmo e valha a orientação, né, Mel? Quem costuma distribuir fake news por aí Vamos dar uma baixada na bola Vamos reduzir um pouquinho isso porque não ajuda ninguém Mel, obrigado pelas informações, tá? Bom trabalho aí para você